As vezes esses estranho aqui é o canal E eu sou louco Vocês sabem Meu ditado é claro, quem perdoa é Deus, vambora Vambora Hoje, minuto 1, hoje eu tô cagando pros minutos Hoje eu tô na base da fé Ó Começamos, né Vamos ver Começamos tomando bambu, maravilhoso Perfeito Tá do jeito Isso, aí tá lindo Não, não tem como ser melhor que isso Nossa, forramos Não, não tem como Não tem como ser pior que isso Max win invertido É o max win, pelo menos Né? É o max win, é o max win É, eu me sustento assim mesmo, com pouco Não tem problema Não, bugou isso aqui Ah, 4 real Ah, 4 real Beleza É, agora é o max win Eu falo No, não tem como ser gör Sam, não tem como ser好了 E aí Tapi, Bei Acho que tá bugado Resolver isso aqui Olha lá Vamos resolver isso aqui Vamos resolver Resolver Beleza Aí a gente vem aqui Aê gurizada É forra É forra É forra É forra Aposentamos Aposentamos aqui Ó Ai Deus do céu O cara Que semana Que semana Que semana Que semana Cara Que semana Que semana Que semana É essa Não Cancela INSS Aposentadoria Já veio E com 12 Eu fiz Aqui O galo O galo Já vai pro galo Já 36 centavos Agora fechei Aqui eu fechei Beleza 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 O leão O leão vai bater Na minha porta Depois dessa Ferro E aí Lard Tudo bom? Depois eu dou uma olhada lá Cheire De Braggner Nicar Não é nem bambu Isso aqui Só que tinha que ser proibido Isso aqui Isso aqui não existe Meu Deus